Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Como podem ver no título, Yakão vem trazendo pra vocês uma novidade aí, um novo game NFT, né? E pra sua surpresa, ele utiliza a WeMix Wallet. Isso é muito bom para os fãs de Mirfor, né? E esse joguinho, galera, se trata de um MMORPG bem legalzinho, bem agradável, né? Ele é globalmente conhecido como Science of Fate, tá? Pra quem não conhece. Science of Fate é um jogo que já foi lançado lá em 2009, muito antigo mesmo, né? Já tem sua versão global chamada Yougang. Na verdade, não tem sua versão global, né? Tem sua versão coreana chamada Yougang. E agora a versão coreana está sendo globalizada, né? Vamos dizer assim, vai ser lançada mundialmente pra todos em NFT, assim como o Mirfor foi também, né? E o que é bem interessante, galera, é que o jogo é bem divertidinho mesmo, bem agradável. Eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês aí, já, já. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu vou trazer informações pra vocês sobre esse jogo aqui, com certeza. Eu ainda não tenho a informação se o jogo é free to play, mas eu acredito que sim, ele é free to play. E ele vai ter todo o seu mercado ali voltado para os itens NFT, né? Até porque ele tem uma quantidade absurda de itens raros, assim como o Mirfor também. Ele tem até mais itens raros do que o Mirfor. E como já é de costume, né? As empresas que trabalham com a WeMix Wallet, eles têm muitos jogos MMORPG que têm muitos itens, né? E esses itens vão tudo pra carteira ali de WeMix Wallet, onde vocês conseguem negociar esses itens e fazer a tua grana ali. Então, e o Gang Global será lançado muito em breve, mais breve do que vocês imaginam. Eu não tenho a data correta ainda, então eu não posso informar pra vocês nesse vídeo agora, mas irei informar nos próximos vídeos, tá? Então fica ligeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó, pra receber todas as notificações, porque assim que tiver novas informações, eu vou trazer pra vocês. E como foi a empresa do game que entrou em contato comigo informando sobre esse game, eu vou ter, né, exclusividade pra trazer, né, essas notícias de primeiríssima mão aí pra vocês, tá? Então vamos ao game aqui, como eu já disse pra vocês, o jogo se trata de Science of Fate, tá? Esse é o game, bem bonitinho, bem agradável, foi lançado em 2009. Esse novo e o Gang Global, eu não tenho ainda informação se ele vai estar um pouco diferente, mas acredito que não vai estar tão diferente do Science of Fate de 2009, que é esse aqui não. Então, basicamente eu tô trazendo esse aqui pra vocês, pra vocês terem uma pequena noção de como vai ser o game. Mas, sim, podem ter modificações, o jogo pode estar melhorado, alguma coisa graficamente falando, assim, algum design diferente, né, até porque os caras tão demorando a lançar e os caras já tem o game completo nas mãos. Então, se eles tão demorando a lançar, pode ser que eles tão mexendo em muitas outras coisas aí, inclusive na engine gráfica do jogo, pra deixar ele mais bonitinho, mais lapidado aí pros dias de hoje. Então, aqui a gente tem a área de criação de personagem, né, onde você vai poder escolher aqui a classe, o cabelo, o sexo do personagem, a voz. Aqui você tem uma, eu esqueci o nome, um diagrama, né, acho que é isso mesmo, diagrama aqui de força do seu personagem, se ele é mais voltado pra força, se ele é mais voltado pra vitalidade, destreza, vida ou inteligência, né, aqui você tem os atributos padrões, tá, pode ver que o meu aqui tá com 15 de vitalidade, destreza aqui ele tá mais baixo, tá com 9, HP ele também tá com 15. E agora, a gente pode selecionar aqui, ó, a classe dele. A gente tem a classe Blade, né, que já é a classe que já tá selecionada. A gente tem a classe Sword, quando eu troco de classe, já muda aqui, tá vendo, ó? Cada classe é voltado pra um atributo aqui no diagrama. Temos Spear, Lancer, né, temos Arqueiro, Temos o Healer, temos o Ninja, temos o Busk, né, esse aqui eu não sei, temos o Fighter, é, tem Fighter, mano, tem Fighter, joguinho. Tá achando o que, meu patrão, joguinho? Tem Fighter, meu parceiro. Temos o Rambia, eu não sei o que se trata dessa classe Rambia. Temos o Dan Howling, eu também não sei que classe que é essa, tá, mas ela é bem voltada, bem equilibrada, né, vamos dizer assim. E temos o Mai Yujin, né, é um tipo um arqueiro diferente, um arqueiro cego, hein, mano, o bagulho é louco. Essas classes aqui, mano, eu não sei, pode ser que venda o personagem, tá, essas classes aqui, porque elas são aparentemente, sei lá, mais fortes que a outra, posso estar confundindo. Bom, de qualquer forma, Yakama aqui, mano, adora um Ninja, né, velho? Mas, nossa, pelo amor de Deus, se eu criar um Ninja e me arrepender, porque o Ninja é destreza pura, né, mano? Ele não tanca muito, mano. Pô, mas o Fighter é muito brabo, hein? Pô, eu vou criar um Ninja, galera. Vamos lá, então, eu vou criar um Ninjão aqui, tá, pra gente ver. Qualquer coisa eu crio um outro. Beleza, peguei um Ninjão, sexo masculino, voice gentleman, beleza, pode ser gentleman mesmo. Aqui é pra você ter uma noção dos itens, né, lá no nível 120, os cutling, ó, 120 também. Quando você começa. É só pra você ter uma noção mesmo, vou deixar aqui, só pra você ter uma visibilidade aqui. Dá pra mudar o cabelo, né? Deixa eu ver. Hum, deixou o cabelinho dele aqui, deixa eu ver. Rosa não, pô. Vermelho. É, pode ser vermelho. Vamos dar um OK aqui. Tá falando que meu nome tá inviabilizado. Ah, foi. Acho que tinha dado, era um bug, isso sim. Mas beleza, vamos entrar aqui. Bom, galerinha, entramos aqui no Science of Fate, né, que será o U-Gang. Olha que bacaninha, ó. Gêmeo, Charac, não. Caraca, eu achei que dava pra ir pelo WSD, mas não dá, não. Deixa eu ver como é que abre o inventário. Eu não sei como é que abre o inventário, família. Como é que abre o inventário aqui? Premium Shopping. Ah, aqui. Pronto, equipe e mesa adagas. Primeira missão é essa aqui. Quest. Ok. Acho que eu peguei a primeira quest, né? Não sei. Vamos sair lá fora? Vamos ver como é que os caras estão aqui. Então, galera, basicamente, esse aqui vai ser U-Gang, tá? É um joguinho bem maneiro, mano. Bem bonito. Tem várias, várias skins. Tem vários itens também. Olha como é que os caras estão aqui, ó. Boladão. Essa aqui é as lojas, né? Tem loja aqui, parece. Aqui é loja, cara. Trade. Mano, nossa, isso aqui é muita nostalgia. Podia ter como andar no WSD, né? Ia ficar melhor ainda. Mas no click aqui não tem problema, não. Lembrando, galera, que esse jogo também tem pra mobile, tá? Vai sair pra mobile também. Olha aqui, ó. Olha aqui os itens, ó. Tem anel e tem tudo, meu parceiro. Só pro pessoal. Ah, dá pra me movimentar aqui, ó. Hum, toma. Hit kill no gatinho. Caraca, tô matando o gato aqui, meu parceiro. Vem cá. Corre não, gato. Ó. Toma, ali. Minha barra de XP tá lá em cima, né? Caraca, é difícil. Maluco, é difícil pegar leva aqui, véi. Bom, galera. Os atalhos aqui não estão configurados aqui ainda. Mas eu tenho algumas funções aqui que eu posso ver aqui no jogo, né? Como a minha backpack, minha backpack, meu inventário. E outras funções aqui, como status, glorious, skills, tá vendo? Tem livros de skills. Habilidade ninja. Tem que... Mano, tem muita coisa, véi. O jogo não é simples como parece, não. Aqui os status básicos. Eu tenho que configurar hotkey. Tá vendo? Aqui mostra a minha experiência. Ataque, skill, evasão, precisão, inteligência, destreza. Deixa eu ver aqui como é que funciona quando você sobe de nível. Tô querendo subir de nível. Mano, aqui também tem funções, galera, de... Parece que tem funções de casar também. Olha que maneiro, ó. Love, lover e within, né? Casa. Eita, rapaz. Tem casa no jogo, galera. Nem ferrando, mano. House. Tem casa no jogo, mano. Eita, nós. Galera, pode preparar que isso aqui vai ser um NFT e tanto, hein? Tem casa, ó. Casa. Olha aqui que massa, mano. Auction. Ações. Mano, eu tô achando bem massa, hein? Ó, o patch tem... Vai ter patch. Olha que massa, mano. Seleção de personagem. Relacion chips. Galera, tem bastante coisa aqui, galera. Primeira vez que eu entro no game, eu tô... Ó, weapon craft, armor craft. Ó, dá pra craftar armaduras. Muito massa, hein, família? Ó, ó. Tá maluco, meu parceiro. Deixa eu ver meus status aqui. Experiência 60%. A barra de experiência não tá mostrando. Porque... Eu não tô em full screen. Caraca, muito massa, galera. Isso aqui, um game NFT vai ser... Mano, vai ser muito massa, velho. E eu vou jogar isso aqui demais. Vou jogar isso aqui demais, mas demais mesmo. Vou matar esses sapos aqui. É bonitinho o jogo, viu, galera? Nível 5, sapão aqui, hein? Bom, galera, acabei de pegar nível 2. E parece que não tem como distribuir os pontos, não. Os pontos são distribuídos automaticamente. O que você vai distribuir é apenas as skills mesmo, né? Na verdade, tem pontos de habilidade, né, mano? Tem pontos de habilidade aqui. Ó, tem pontos de skill, de habilidade. E aqui você distribui, ó. Rage link, increase, rage gain. Máximo attack power. Ok. Preflowers, increase normal ou skill attack vazio. Combo link, increase combo attack chance. Vertex pierce. Increase critical blow chance. Olha que foda, mano. Caraca, velho. Tu vem aqui e aumenta seus pontos. Eu não vou aumentar agora que eu vou estudar o game, né? Não vou chegar metendo louco assim. E já... Descendo o cacete, não. Mano, mas eu tô... O jogo... Galera, isso aqui pra uma NFT vai ser muito massa, velho. Isso é estouro. Vou querer... Vou entrar de cabeça. De cabeça, sem medo. Sem medo, sem medo nenhum. Eu só espero que... Sei lá, venha traduzido. Mano, não precisa nem ser traduzido. Meio que tem um servidorzinho norte-americano. Porque o que eu tô jogando aqui... Servidor da Ásia, pô. Olha. Muito massa, viu, galera? Vocês vão adorar, na moral mesmo. Família, então é isso. Não vou me prolongar muito, não. Não vou estudar um pouco mais sobre o jogo. Era mais pra apresentar pra vocês mesmo. Esse aqui, então, será o YouGang, tá? Global. Que estará chegando em breve aí. NFT pra vocês. Podem esperar bastante do game. Porque o jogo é bem intuitivo, bem bacaninha, bem divertido. Cara, na moral, eu acredito que vai ser sucesso, tá ligado? Eu não conheço a empresa ainda. Quem entende aí, recomendo vocês pesquisarem um pouco mais. Não é dica de investimento, né? Pra vocês aí. Mas se for free to play, você não tem nada a perder. Então, entra de cabeça, sem medo. E bora que bora. Se inscreve no canal do Yakão, deixa aquele like e ajuda a nós. Valeu, família. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo. Valeu. Fui. É nóis.